Oi, gente! Hoje eu e o Rafa viemos fazer a trilha de Greystones até Bray, que também pode ser de Bray até Greystones, mas a gente escolheu esse primeiro caminho. E a gente tá aqui em Greystones agora, a gente veio do centro da Tara Station, da Tara Station até a estação aqui de Greystones, a gente pagou... Greystones... A gente pagou 3,75 euros, com centavos de euros. E agora vamos ver, então, parece que tem um campo de... como é que a menina falou? Groselhas. Canolas? Não sei. Existe canolas, não existe essa palavra. Mas enfim, é bem bonito pra lá e a gente vai fazer essa trilha que, segundo a menina também, tem cerca de duas horas de caminhada. E agora a gente começa nessa vista linda aqui dessa praia de Greystones, essa água azul, azul, azul. E agora a gente vai fazer essa trilha de Greystones, essa água azul, 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 azul. Depois de uns 10 minutos, talvez nem isso, de caminhada da estação de trem até aqui, chegamos no campo de Canolas. É muito lindo, é um mar de florzinhas amarelas, gente. É muito lindo mesmo. A mãe ia ficar louca nesse lugar aqui. A mãe ia ficar louca no campo de Canolas. A mãe ia ficar louca no campo de Canolas. São 5 para 6 A gente saiu 4 e 12 de Greystones A gente estava quase chegando em Bray Mas agora a gente vai subir até a Cruz Eu acho que até falei isso em algum vídeo Algum outro vídeo que um dia a gente ia fazer Essa trilha até a Cruz aqui em Bray Porque lá de cima a vista é muito bonita E dá para ver toda a praia do lado de cá Toda a praia do lado de lá E o Rafa não fez Então agora a gente vai fazer Então a gente vai esticar um pouco mais ainda A trilha de Greystones para Bray Fazendo até a Cruz Agora 6 e 20 Essa trilha até a Cruz Na verdade ela é curta Mas bem cansativa Porque é bastante subida Mas definitivamente estou bem melhor Do que da primeira vez que eu subi aqui Que eu demorei o dobro do tempo E quase morri, achei que não ia conseguir Mas agora estamos aqui E a vista é linda Vamos curtir esse nosso momento todos Para matar saudades de casa Gente, agora vamos ver Hora 7h23, a gente desceu lá da Cruz, depois o Rafa mostra lá em cima onde ela tá. E viemos aqui, agora a gente vai procurar, sei lá, alguma coisa pra comer, alguma coisa que não almoçamos nem nada. E... e era isso. Acho que eu já falei em vários vídeos que esse é o meu lugar preferido aqui na Irlanda. Bray é o meu lugar preferido. Eu amo esse lugar. Cada vez que eu venho, eu amo mais. Mas enfim, gente, me segue no Instagram, Adriana Mantino. Me segue no Instagram, Adriana Mantino, que tem várias... Eu posto várias histórias lá, coisas que não vão pro canal que eu posto aqui. E era isso. Se inscreve no canal, claro, óbvio, deixa teu like se curtiu o vídeo, ativa o sininho pra receber as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos de luz!